Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece eu tô indo embora de gameplays insanamente insano aqui de Toy Heroes, moleque. Tá chovendo pra caramba aqui pessoal, onde eu moro e faz um tempinho que eu não jogo Toy Heroes, vamos ver o que vai acontecer aqui, meu truta. Vamos lá pessoal, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah lá rapaziada, hoje é dia 16 de agosto, mano, aniversário lá, o Toon Toon já tá parabenizando eu aqui. Então é isso aí rapaziada. Eita, tá tudo, mano, tá muito bugado Toy Heroes, pessoal. Não sei o que tá acontecendo, não sei se é por causa que tá num... eu tô com dois SSD e um HD. Um SSD que tá, acho que eu acho que tá o Toy Heroes, ele tá meio ruim, tá ligado? Tá quase dando pau já esse SSD. Talvez pode ser por isso que tá bugando o jogo. Mas... tá muito bugado. E olha que eu acabei de iniciar o jogo, pessoal, olha só. Ai meu Deus do céu, velho. Fala pra mim, pra vocês também tá muito bugado o Toy Heroes, pessoal, saca só. Aqui pra mim tá muito, muito zoado. Também tô gravando agora é... Na parte da tarde, pessoal, porque eu não tô usando mais o No Ping, daí eu não tô mais apagando ele. Aí não dá pra mim jogar no Servidor Europeu. Que pena, né velho? Eu gostava de jogar lá. Eu tô sentindo meu mouse, tá meio zoado. Deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês já meu... meu DPI. Deixa eu ver onde que é o bagulho do DPI mesmo. Acho que é aqui, ó. Ah não, tá certo ou tá errado? Deixa eu colocar em... aqui. 250, acho que esse aqui que eu uso, tava muito lento. Aquele de 1K eu... Eu gosto de usar, acho que se não me engano. É no Fortnite. Pra ter mais precisão. Tomara que não tá... Não... Não esteja travando o jogo, né? Igual no vídeo anterior aí. No vídeo passado, porque tava travando pra caramba, bicho. Tomara que não, mas eu vou mudar o... Estou aí rindo de pasta, mano. De... De SSD. Colocar ele no HD. Talvez melhore aí. Quando sobra uma grana aí, vou tentar comprar um SSD melhorzinho. Porque eu fico comprando esses SSD da China. Eles é muito descartável. Eles acabam... Destruindo rapidão aí. Ai, que bug, bicho. Meu Deus do céu. Ai, que caraliga, velho. Não tá mostrando as armas dos caras, rapaziada. Vocês sabem, todos esses bagulhinhos. Parecem os moranguinhos aqui, mano. Mas era pra onde ficar... As armas. Os caras, rapaziada. Falando de mim aqui, mano. Mas tá tudo bugado. E olha que eu acabei de iniciar o jogo, pessoal. Sério. Eu... Na real, tipo assim. Eu abri o jogo. Ele bugou. Ele crashou. Aí eu voltei pro... Aí reabri ele de novo. Aí foi. Agora tá tudo bugado aí. Meu Deus do céu. Desabilidade não tá em dia, não, hein, pessoal. Vou ser sério com vocês, hein. Não tô jogando tanto Toy Heroes aí. E eu não tô muito bom, não, bicho. Ai, caraca. Mas sinto falta, velho. De fazer vídeo de Toy Heroes. Eu gosto de jogar o Toy Heroes, pessoal. O micro-voo, né. Só que não tem como, bicho. Na moral. Chega uma hora que enjoa muito, pessoal. Sério. Chega uma hora que enjoa. Eu nem gosto mais de falar tanto sobre isso. Que eu já falei demais, até. Sobre enjoar o... Enjoar jogar o Toy Heroes. Doido aqui, velho. Nem olha pra nós. Mas é tão insignificante que os caras nem olham pra gente, mano. Que isso, meu truta. Caraca, pessoal. Tentando jogar um pouquinho melhor aqui, hein. Porque senão, bicho. Chegou a ficar negativo aqui, né. Tô meio torto aqui na... Cadeirinha. Mata os caras. Eita, filho. O cara matou. Eita, meado. Tá meado. Ah, velho. O maluco não morre, velho. Que isso. Olha o Toy Toy a lenda aqui. Eita, filho. Aqui tem mais um cara. Ah, velho. E já era, hein. Tava com 200 HP. Esse Juan Leão voltou a jogar. Esse maluquinho é mó tóxico. Pra quem acompanha o canal aí das antigas. Vai lembrar desse maluquinho, mano. O cara xingou nós uma antiveira. Já que tentou me quicar. Já me quicou, se não me engano. É, velho. E por enquanto, pessoal. Ainda não tem nenhuma novidade. Nenhuma notícia sobre o Microbot original, não, hein. Se sair aí, eu já trago pra vocês. Mas por enquanto, não tem nada, não. Caraca, velho. O nosso swap tá tudo zoado. Não consigo nem fazer swap mais direito. Pior que nem... Tipo assim, nem faz tanto tempo que eu não tô jogando. Faz mais ou menos uma semana, duas semanas, por aí. Mas o pessoal ainda tá continuando jogando aqui, ó. Tui, Tui. Não abandonou o Covil aqui ainda, não. Tui, Tui, tá? Aqui, ó. Tá representando o Covil aqui enquanto a gente não tá jogando, né. Hehehe, hehehe. É massa, velho. Tem uns caras que mesmo não tão jogando igual antes. Ainda permaneceu na guilda. Da hora, da hora isso aí. Também quem quiser entrar na guilda, pessoal, a Covil, ela é minha pra quem não sabe. Eu aceito qualquer um, bicho. Não pode ser tóxico, né. Aí não dá, né. Mas o intuito é aceitar qualquer um. Independente da habilidade. Porque a guilda aqui mesmo, nem tem como focar em CW, né. Então, tipo assim, é só os brothers mesmo, o pessoal quiser entrar na guilda aí, eu aceito, bicho. Não precisa ser pro-prey, não. Hehehe. Ah, peguei, lascou. Nossa, velho, que isso? O cara matou o... Ah, não. Ele tava ali do ladinho ali. Acho engraçado, pessoal, que mesmo assim, mesmo eu ficando muito tempo sem jogar, eu ainda consigo jogar o jogo, mano. Nossa, por isso que eu falo que o micro-volt é igual andar de bicicleta. Porque é isso, ó, hein. 8 barra 4 aqui. E faz tempo que eu não jogo, pessoal, sério. Qualquer outro game aí, na maioria dos games, na verdade, você fica um pouquinho sem jogar, mano. Agora não morre, não? Você já perde a habilidade. Nossa, mano, o cara me deu um direct, parece. Não dá nem pra ver que esse cara... Nossa, mano. Tomara que não bugue mais o jogo, né. E aqui? Porque aqui no Toy Heroes tem uma escala de bug. Eu tô meio que no meio ainda. Dá pra bugar mais ainda, pessoal. O jogo é muito bugado. É o Toy Bug, na real, não deveria ser. Se não me engano, isso começou depois que eles tentaram arrumar o jogo, melhorar a performance do jogo. Mas conseguiram piorar o bagulho, mano. Meu Deus do céu. Tá travando meu... Meu... Não, meu... Meu S? Caraca, meu parceiro. Tô jogando muito pra Shunite agora, pessoal. Sem construção. Com construção eu não gosto, não. Só que pôr o Toy Twin. Ai, 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 ai. Esse doido aqui... Ah, mano. O cara roubou meu bagulho, hein. Safado esse Max. Tem cara aqui. Vorta, tropinha. Vorta. O cara tá ali, mano. Juda aí, juda aí. Não é Nemo. Sinto saudade, pessoal, de fazer vídeo sem tema, bicho. É o gameplay mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem ninguém pra cá. O cara pegou a bateria, então a gente nem vai precisar ficar avançando tanto. Só ficar mais segurando mesmo. Tá rolando aí, a única captura. Então bora lá, tizão. Também tô com... Tem de HP, né. Não dá pra fazer nada. Tamborou ecoar aqui, meu parceiro. Tá ligado, meu parceiro? Ele é uma milizinha da hora, pessoal. Na moral. Não sei se o martelinho fez já. É da hora o martelinho, mas... Eu queria aquela... Aquela bladezinha que faz zoom, zoom, zoom. Você bate, ó. Faz zoom, zoom, zoom. Tá ligado? Aquela... Acho que é Nether Blade. Bright Blade. Prazer a mim. Isso faz o barulhinho do Star Wars. Star Wars. E aí, meu truta. Você quer morrer também, cara? Errei, mano. Mano, safado. Foi mato ali, hein. Lanzo naipada, mano. Sem erro. Errei esse maluquinho. Me nasquei. Tá bom, tá bom, né. Tava com 100 de HP. Durei bastante tempo, até. Esse aqui ia morrer antes ainda. Mas eu vejo que tem cara que não cansa de jogar o Toy Heroes não, hein, bicho. Esse WB, o Jimmy também, o Jimmy Neutro. Tem muito cara aí que joga o Toy Heroes e não cansa nunca. Talvez não tenha possibilidade de jogar sobre o jogo também, né. Tem como jogar um jogo, vai ficar aqui lá mesmo. Igual o Jimmy, ele não tem PC bom. Aí, tem que jogar o Toy Heroes. Mas tem cara que tem PC bom e ainda joga o Toy Heroes, mano. O cara gosta mesmo, hein. O cara gosta, bicho. Escudo muito. O cara aqui. Poxa, minha granada não foi. Granadinha não foi, doido. Esse cara tá bravo. Eita, o cara aqui. O cara tá bravo ali em cima. Ah, me lasquei, velho. E aí, e aí, e aí. Tem que me matar mais carinha, bicho. O Mark Safado vai querer roubar a minha posição número 1 ali do time. Número 1 do total, não dá. Esse WB tá me matando geral. WB. Ó, tô em tua lenda aqui, ó. Valeu, tô em tua lenda pelo só kill. O cara que me matou, né, velho, Safado. Vou pegar esse GAPzinho aqui. Tá com a granadinha aqui. Se o cara voltar ali, já tá. Tá miado. Na moral, pessoal. Eu queria achar outro jogo com uma mecânica parecida do microvolts, bicho. A gente swap, pulo duplo. É muito delora essa mecânica. É muito diferente, né. Eu nunca vi um jogo parecido com essa. Tipo assim, que tem essa mecânica. Na real, o que os jogos hoje em dia, né, tendem a fazer, facilitar o máximo possível pro pessoal que vai começar a jogar. É igual o swap, bicho. Pra quem vai começar a jogar, é praticamente impossível de aprender a fazer e de fazer, né. O cara vê os caras fazendo swap, igual eu aqui. O cara pensa que é impossível dele aprender a fazer isso aqui. Porque é meio complicado, né. Tem que ter bastante coordenação. Ainda mais que você nem ficou olhando pro pecado. Porque fazer ele no automático é meio complicado, né. Pelo menos um ganhar aqui, pessoal. Pelo menos um ganhar. WB. Ô, Max, a lenda. Eu gosto de trazer... É por tudo por causa disso, pessoal. Você morre e a nasce aqui, ó. É sempre que tem treta. Pra nunca ficar parado. Vamos jogar eliminação, zumbi. Até que você fica muito paradão. O cara ruxou. Não, tá aqui, ó. Aí, tá. Pega esse cara não morre não, bicho. Aí, tu, tu. Aí, tu, tu. Ah, tu tem safado, velho. Ó, o Max passou também. Mas que isso, velho. O cara não morreu ali. Ah, não, pessoal. Aí, tá de sacanagem, bicho. Vocês viram? Eu tirei pra caramba no cara ali. Ele não morreu. Meu Deus do céu, mano. Aí não, meu parceiro. Aí não, né? Tô torto aqui na webcam, parece. Esse 7GP é um lixo. Saudade de speed. Ah, não, turtão. Você abandonou o time dos tanques. Ah, mano. Esse cara vai me matar ainda. Ah, foi outro que me matou ainda. Meu Deus do céu. É o cara que me mata, velho. Não, foi outro. Eu tô falando do outro, mano. Esse cara aqui é sabe jogar. É o CZ Play, mano. Não deu o CZ Play. Que isso, meu parceiro? Pra que você me deu uma milada ali, cara? Cadê ele, mano? Eu vou matar ele também, safado. Tô só morrendo aqui agora. Ah, mano. O cara ativou o shield ainda. O cara ainda ativou o shield, bicho. Ih, travou. Aí, ó. Tô falando, pessoal. Tô falando. Que o jogo tá zoado, ó. Pra quem viu os vídeos antigos aí. Não antigo, né? Semana passada. Vídeo que tá travando pra caramba o meu jogo, bicho. No próximo vídeo aqui, pessoal, eu vou tentar resolver isso aqui. Eu tô enrolando aqui porque o jogo travou. Vamos ver se vai voltar. Tomara que volte. Eu acho que vai voltar porque no vídeo anterior, né? Eu tava gravando e travou do mesmo jeito. E voltou. Quer ver? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que é por conta do Toy Heroes mesmo, pessoal. Tá gravando ainda, parece. Eu tô vendo aqui do lado, ó. Tá gravando. Ai, meu Deus do céu, hein, pessoal. Aí, voltou. Voltou. Ai, caramba mesmo, hein? Engraçado que eu jogo Fortnite, pessoal. Fortnite, Overwatch, GTA V. Que são jogos muito mais pesados que um jogo igual o Toy Heroes. Igual o Microvolts. E não trava esses games aí. Não trava. No máximo... Ah lá, eu de novo. Ai, meu Deus do céu. No máximo dá uma queda de FPS nesses games. Mas no Toy Heroes trava. Cai o... Não é que cai a espécie aqui no Toy Heroes. Mas o jogo fica menos fluido. Aí não dá, né, pessoal? Pelo amor de Deus, meu parceiro. Se fosse um jogo pesado, pelo menos... Será que dá pra dar uma colher de chá? Mas o jogo... Ah, não, pessoal. Aí tá de sacanagem, hein? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, paseada. É, paseada. Pô, agora eu lembrei de quando tava fazendo live de Toy Heroes, hein? As lives que eu passava. Meu jogo tá travando. Escrevi tudo errado ainda. Escrevi tudo errado ainda, bicho. Tomara que não trave mais. Na moral. Acabando aqui, pessoal. Esse... Essa partida eu vou lá no... Vou trocar de passa. Não dá, não. Tomara que resolva. Tá muito feio esse jogo. Travando pra caramba, bicho. No meio da trocação ainda. Ó, cara. Bora cuidar nosso parceirinho ali. Aí tá... Ô. Consegui me acertar ainda. Ó, cara. Cai embaixo, meu parceiro. Aí, boa. Ó, o bom desse Juan Leão é que ele é tóxico pra caramba. Xinga os outros. Mas, pelo menos, ele captura a bateria. Nossa, véi. Sai fora, mano. Eu tô... Não, mano. Mano, mano. Tem um cara do lado dele. E ele vai virar em mim, que eu não tô nem olhando pro cara, véi. Nossa, mano. Ai, meu Deus. Saiu um planado, pessoal. Não foi um planado. Foi um planado. Foi um planado. O cara tá do lado dele. Tem um cara aqui. Pegar nossa bateria, cara. O que você tá fazendo aqui? Vai embora. Mata o cara lá. Meu Deus do céu, cara. Tá de sacanagem. Ixi, véi. Eu matou lá atrás. Ô, meu Deus do céu, hein, pessoal. Parece que é só 2x1, mano. É o jogo 2x1, né, pessoal? Eu reclamava muito disso nas lives, mano. Os travamentos, dos bugs. Isso tá me lembrando... Isso tá me lembrando muito das lives quando eu fazia. Passava raiva só fazendo um toy rir do som. Você se lascou, meu parceiro. Cadê? Quem tava querendo vir? É você, maluquinho? É você? Vem então, cara. Vem. Essa lente aqui me matou, né? Tá, tô tafado. E aí, e aí, e aí. Rapaziada, me ajuda aí. Tá 2x1 de novo. 2x1... Eu acho que a gente vai ganhar aqui. Eu acho. O Marques. Firmando horas aqui. Pior que tem que ver meias horas depois aqui, hein, bicho. Faz tempos que eu não... Faz tempos. Faz tempo que eu não vejo as horas. Do bônus Luterson. Eu também tenho... Eu tô sem... Tô tanquezinho, né? Meu full tank. Eu gosto de jogar mais full tank, pessoal. Eu não gosto de jogar, tipo assim... Até 2.400 dá pra jogar de boa. Mas se tiver mais um pouco de tank, bicho. Tank é pra caramba, pessoal. Sério. Parece que não, né? Se tiver um 120 de tank a mais... Às vezes não parece que... Pode fazer diferença, mas faz, hein, rapaziada. Tá forte, hein? Tá, pega. Não dá pra todo lado, né? Ainda bem que é o nosso time aqui. Cadê o que eu tô safado? O que eu tô matando? O Marques. Sai, 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 tiozinho. Ah, pessoal. Tem outra coisa também. Acho que eu acabei não falando. Mas no jogo... Ele foi... Eles nerfaram aqui no jogo o rifle. Acho que foi só o rifle, só. Eles nerfaram o rifle. Se não me engano, foi em 15%. Aí meio que o rifle não tá mais tão apelão assim. Ele tá forte ainda, mas não tá igual antigamente. Dava... Até 600 de dano naquela Sherlock. Deve dar... Deve tá dando 600 ainda, mas... 15% deu pra... Deu pra dar uma nerfada grande até. E ele tá emba bem, né, pessoal? Porque tava difícil, hein? Sério. Tava muito forte mesmo. O riflezinho. Mas ainda tá, né? Mas... Agora tá menos. Tá um pouquinho menos. E aí, e aí, e aí. E 15% é bastante, pessoal. Pode parecer pouco. Você fala assim, 15%. Mas é bastante, no final das contas. Ah, velho, tomeadão. Não vai nem adiantar eu ali. Eu vou só... Só morrer daquilo pros caras. Vem, tem cara aqui embaixo. Um tum tum safado aqui, ó. E aí, e aí, e aí. Ah, mano. O cara roubou meu HP, velho. As caras... Nossa, velho. Eu já fui 3x1 contra o carinha aqui. E o moranguinho tá aqui ainda, pessoal. Olha o moranguinho ali, ó. Ai, caralho mesmo, hein? E aí, e aí. Faz ok, né, pessoal? Jogo novo, né? Faz nem 10 anos que o jogo existe, né? Ainda tá em beta. Não é mal ter esses bugs. É fora, cara. Eita, pega. Nossa. Eu atirei na mão da múmia ali. Acabei me matando. Meu Deus. Pra vocês verem a qualidade do gameplay que eu tô, né, meu parceiro? Eu falo que é igual andar de bicicleta pra você recuperar as habilidades. Mas não é tanto assim também, não, né? Tô errando muito tiros. É porque eu acostumo com a mecânica e com a sensibilidade que eu tô jogando Fortnite. Vim pra cá. Um pouquinho diferente. Ainda mais pra riflar. Cara, deixa esse HP... Ah, mano. Na moral, velho. Depapou meu kill, roubou meu HP ainda, cara. Deixou o pontunho aqui ainda. Eita, pega. Acertaram. Acertaram a bazucada. E também esse pessoal da bazucada aqui, pessoal. Eu lembro que... Não é que eu lembro, mano. Tenho certeza que antigamente... Um hit você matava no direct. Agora você acerta uma bazucada na cara do cara e ele não morre. Esse bagulho tá nada a ver, velho. Esse nerf que eles deram na bazuca aí. Nas granadas. Achei bem ridículo, até. Tenho nada a ver. Você dá uma bazucada, uma granadada na cara do cara e você não mata ele. Sai fora o pontunho. Sai fora o pontunho. Olha só. Tirando tudo. Tirando o pontunho. É, mataram ele. Eita, pega. Parece que o cara já tem uma balucada na minha orelha. É, eu acho que já era. Ah, o cara não saiu da minha frente, velho. Sorte com o seu Matrix. Vocês estão vendo o Slash... Chocolate com menta do cara ali, velho? Meio marrom com... Com verdinho. Cadê? Será que foi ele? Não, foi outro cara que me matou. Aquele chipzinho com cabeça de tomada. Ele tem um Slashzinho da Milly dele que parece um... Chocolate com menta. É mó da hora. Eu acho que ele é da hora se eles implementassem mais estilos de Slash. Slash, pra quem não sabe, quando você bate com a Milly acima do level 8, se ela tiver... Ela deixa um rastro de luz. Se não me engano, é vermelho e azul. Tem umas que é vermelho e azul também. Só que umas mais raras. Morre, tiozinho. Morre, você também. Eita, pega. O cara me snipou. Eita, pega. Eu tava miado. O cara me snipou com uma Gabriel e não me matou. Tá bom, né? Aí, ó. Esse cara também tá, ó. Com um Slash... Comenta aqui, mano. Rapaziada, mata aí, mano. Conseguimos pegar o top 2 ainda, hein? Sai daqui, cara. Pelo amor de Deus. Você fez essa minha história. Eu tenho que pegar o taquiozinho ainda. Mas tá lá, pessoal. Aqui, ó. Gameplay insana, velho. Um jogo mais crashando, mais travando que tudo. Mas tá saindo, né, bicho? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou trocar de pasta lá o Toy Heroes. Vamos ver se vai melhorar, beleza? Então fica com isso aí, pessoal. Fica com o vídeo aí. Ficou top, né, mano? Eu curti até, velho. Eu gosto de jogar o Toy Heroes ainda. Por mais que eu não esteja jogando mais. Eu já sei... Eu já tô sincero com vocês, pessoal. Eu não tô jogando mais o Toy Heroes igual eu joguei antigamente. Agora eu jogo de vez em quando. Entro um pouquinho lá pra testar alguma coisa. Ou pra gravar. Mas pra jogar, tipo assim... Ah, não tô fazendo nada. Eu vou fazer alguma coisa e vou jogar. Eu não... Na minha lista é no top 1 pra escolha de jogo. Não tá o Toy Heroes. Vou ser sincero com vocês. Então tá lá, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, até mais. É nóis. E fui isso. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri